E mais uma semana, Femi Tote aqui no programa Maíra Convida. Gente, quantas novidades chegaram aqui na loja Nova Marca, que a gente vai lançar pra vocês em primeira mão aqui. Coloss, tudo de bom, linha completa em maquiagem, pra você ficar ainda mais linda. Olha, tô com batom, com sombra brilhante da Coloss, tô apaixonada por essa marca. Mas quem vai falar um pouco melhor dessa novidade pra vocês hoje é a Débora. Bem-vinda, Débora, aqui no nosso programa. Cada vez que eu venho aqui nessa loja Femi Tote, na Galeria 4 de Abril, eu fico louca. Eu quero comprar tudo. Como que faz, Débora? Bem-vinda. É, obrigada, Maíra. É só vir até aqui, a gente tem pronta entrega de várias marcas, né? Avon, Natura, Merikei, Duda Molinos, Eudora, que é do Grupo Boticário. E agora a gente tá com essa novidade, né? Tem pó, tem sombra com brilho, tem sombra... Florescente. Sente. Amei essa novidade. Tem base hidratante, tem bastante coisa. Batom, o preço também é muito bom. É a combinação, né? Do bom com o barato. Verdade, super acessível. Dá pra gente comprar um de cada produto da marca Coloss. Tem base, pra quem não gosta de ir muito forte, tem a base mais suave, que é hidratante. Grandes novidades que acabaram de lançar e você encontra aqui na Femi Tote, isso que é bacana. Tem várias opções com preços ótimos e vale a pena você dar uma passadinha aqui. Tem os provadores pra você testar mesmo na sua pele, nos seus olhos, na sua boca. Muito gostoso. É verdade. A gente continua também com o curso de maquiagem, que vai acontecer no dia 28 de novembro. Qualquer coisa é só ligar aqui na loja pra ter mais informações. O investimento é de 40 reais que vai ser revertido em produtos da Vult. Daí você pode pegar naquilo que você precisar, né? Olha, isso é uma troca. Você paga, entre aspas, 40 reais, mas você vai adquirir 40 reais em produtos da Vult. Então vale super a pena. Agora, dia 28 de novembro, é aqui mesmo na Galeria 4 de abril na Femi Tote. Isso, vai ser aqui nas instalações da galeria e a gente tá aguardando as inscrições, né? São vagas limitadas, por isso, entre em contato com a gente. Perfeito! Você que tem vontade de se maquiar e aí, a partir desse princípio, né? A automaquiagem, você já pode maquiar outras pessoas, já pode ter como profissão a maquiagem, não é? Super oportunidade. Curso de automaquiagem, então dia 28 de novembro, 40 reais que você pode adquirir em produtos da Vult aqui na loja Femi Tote. Vem, vem correndo pra você conferir essas novidades Colossus, essas grandes marcas que você encontra aqui. Sem contar as malas de viagem por R$ 24,90. Eu já vou adquirir a minha pra navegar. Daqui um mês, mais um Cruzeiro do Maíra convida. Tem aqui linha de Victoria's Secret com perfumes, cremes, hidratantes, óleos. Tem a linha de perfumaria. Olha, é tudo de bom essa loja. Vale a pena. Vem aqui, porque os preços são maravilhosos. Você pode fazer pesquisa por aí. Aqui você vai encontrar, sim, os melhores preços da cidade em cosméticos, em maquiagens. Tudo de bom. Obrigada, viu, Dé? É, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Isso aí, a Débora vai estar aqui à disposição pra te atender e pra te ajudar. Maíra convida com loja Femi Tote pra vocês.